Tá pronto? Então nós vamos conhecer agora você. Já ouviu falar no tal do gordinho sexy? A gente aqui não resistiu e mandou, é claro, eu não tô falando do Daniel Pena Firme coisa nenhuma não. Tô falando de um outro gordinho, até porque o Daniel é um ex-gordinho, né? É o MC Gordinho Sexy, o mais novo fenômeno da internet que a gente correu pra te mostrar. Detalhe, o garoto tem 13 anos, 96 quilos, mas cheio da sensualidade, tá? Quem que eu mandei lá? Claro, o ex-gordinho, Daniel Pena Firme. Fala, Dani. 13 anos, 1 metro e meio e 96 quilos de pura sensualidade. Esse é o MC Gordinho Sexy, o novo fenômeno da internet. O garoto se chama Cássio e mora em Jardim Primavera, Duque de Caxias. Ele é uma figuraça e já começa a colher os louros da fama repentina. Sempre que eu passo na rua tem gente pedindo pra tirar foto, nos lugares que eu vou, falando comigo, me chamando de gordinho sexy, gordinho chiclete, tudo isso. O clipe do gordinho sexy foi gravado bem aqui, na piscina do condomínio onde mora o pai dele, em Duque de Caxias. Só que no dia da gravação do clipe, tava cheio de mulher bonita por aqui, aquelas gatas danadas, e hoje não apareceu ninguém. Será que é só porque eu vim gravar essa reportagem? Cadê, cadê aquelas gatas, rapaz? É, gata tem medo de água, né? Aí elas não vieram. Só porque choveu? Só porque choveu, porque gata não gosta de se molhar. A fama do menino começou depois que ele postou esse vídeo aí no YouTube, ensinando a prima a mastigar chiclete. Se liga só. Não faz barulho. Não faz. E no final, teve direito a uma engasgada e tudo. É mole. Eu me irrito com as pessoas mastigando chiclete, com a boca aberta, ainda fazendo aquele barulho irritante. Aí, eu estava na casa da minha prima, Estela, e botei minha filha pra gravar e lembrei que eu tinha um tema a falar, que era as pessoas que mastigam chiclete de boca aberta. Pronto, a gravação bombou. E Cássio foi parar no quadro Fenômenos do YouTube, do programa da Eliana. E ele está aqui, Cássio. 13 anos de pura travessura. O sucesso foi tanto que o simples recadinho do chiclete virou funk. Só no YouTube, o clipe já tem mais de 200 mil visualizações. Isso sem contar o Facebook e os vários sites onde a gravação pode ser vista. A vida do Cássio mudou completamente. Olha só o frisson da mulherada, quando ele apareceu por uma participação especial nesse show aí na Rio Santa. Cássio, gostoso! Agora, tem muita mulher me dando mole, entendeu? E você está pegando essa mulherada toda ou está só ali de arroz de festa? Não, estou pegando tudo. Estou passando rodo. Está passando rodo geral? Passando rodo. Com 13 anos? Com 13 anos, não importa a idade. Meu jovem, ensina pra nós agora como se mastiga chiclete. Ó, boca fechada. Foi mastigar, foi falar na hora que está mastigando, bota chiclete por conta da boca e fala. Então beleza, garotão, curta o momento e som na caixa. Quer prender mais casclete? Quer prender mais casclete? Vem, 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 gordinho e sexo. Vem, 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 gordinho e sexo. Eu vou te... Vem, 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 PUs. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem.